Então, no Ayurveda, por que o Ayurveda é tão legal? Porque ela descreve com uma clareza muito grande por varupa. A gente não precisa ficar doente para saber que a gente tem que cuidar. A gente consegue saber os sinais que antecedem para dar conta de um caminho assim. Você não precisa cair dentro do abismo para perceber que o trem está indo para o abismo, a madeira abaixo. Ok? Certo? Então, por varupa, é indo ladeira abaixo em direção ao abismo. Rupa é chegando no abismo e tipo, uau! Ok? Então, o que tem no caso de rupa? A gente tem distorção. São sinais de rupa? Isso. Grave. Grave. Do discernimento. Você julga tudo errado. Uma pessoa diz para você, eu te amo, e você escuta, ah, mas você só está querendo fazer ele, falando isso porque você está querendo me enganar. Entendeu qual é o grau de coisa que eu, porra, mas eu falei para você que eu ia pegar um copo d'água para você e você está dizendo que eu disse que eu ia na padaria. É uma coisa assim completamente, caraca, eu não tenho mais nenhum grau de contato. O julgamento, ele está completamente distorcido. Eu não vou escrever os nomes disso em são inscritos não, porque eu acho que esse momento vai poupar tempo. Uma polaridade, e aí vocês vão ver que é polarização. Aí, de novo, eu vou muitas vezes escrever grave das emoções. Você não é uma pessoa que uma hora está um pouco triste, uma hora um pouco alegre. Você está muito triste, tipo, não consegue se mexer. E depois você fica muito animado. É a mesma coisa, no certo sentido, só que em uma intensidade, onde aquilo torna-se socialmente patológico. As pessoas não conseguem mais lidar com aquela atuação. Como é que é o nome assim? Vou traduzir isso como superdoto da verdade. Superdetentor. Você não aceita que você potencialmente precisa ir no médico, que você precisa de ajuda. Você não aceita que você eventualmente vai ter alguma chance de ser ajudado. Você nega. Se antes a gente estava em um estado muito mais rajaz, onde você eventualmente ainda achava que precisava de alguma ajuda ou queria se cuidar, aqui você atualmente já está bem intoxicado de tamas. Esgarçamento da autoestima. Esgarçamento da autoestima. E fala sem sentido. Fala sem propósito. Incapacidade de escuta. Capacidade de escuta. As demências também se enquadram, não é assim. Também. Esse sintoma faz sentido. Faz sentido. Incapacidade de escuta. e pensamento desorganizado. Não consegue construir as coisas de uma maneira organizada. Desorganizado. Ok? Eu não entendi o desgastamento autistico. Você já não tem mais nenhuma... Oi? É muito ou não nenhuma... Aqui a tendência é de que a pessoa já não consiga achar... Ela já... Acha que ou a situação dela não tem jeito mesmo, ou que ela não vai conseguir dar conta de mudar, ou que as pessoas não vão conseguir dar conta de fazer... Não vai dar certo. E, por exemplo, se Alzheimer pode estar enquadrado disso, né? Então, vamos ver. Olha aí. O que você acha que Alzheimer tem aí dentro? Distanção desorganizado. Pensamento desorganizado, com certeza. Distanção desorganizado. Distanção desorganizado. Fala sem propósito. Fala sem propósito, mais o quê? Esse representador pode ser... Eu acho que a personalidade muda completamente, dependendo da pessoa. É, mas... Então, isso daí... Veja bem. Eu estou apresentando uma MADA, mas tem pelo menos umas seis, sete descrições clássicas de distúrbios dos malabarros e de outras, impactando no MADA. Eu não... Quero que vocês... Tenham um curso de psiquiatria ayurvédica aqui, com todo o cuidado que deve ser feito. Eu estou querendo apresentar um pouco da perspectiva. Certo? Então, assim, todos esses distúrbios psiquiátricos que a gente conhece e distúrbios psicológicos graves em algum grau vão transitar por esse mundo. Certo? Eu queria falar um pouco sobre a relação da tipologização em termos de Vata Pitcav. Eu acho que é legal vocês conhecerem isso. Porque esse tipo de MADA, ele é bastante gradualista, no sentido de que a distinção entre o Urupa, o Purvarupa e o Urupa, é... Antes era A, depois ficou gravemente A. Antes era B, depois ficou gravemente B. São poucas coisas que aparecem no Urupa que em absoluto não apareciam no Purvarupa. Entende? Então, o que acontece de uma maneira mais frequente? As pessoas começam a ter distúrbios emocionais. Esses distúrbios emocionais ficam com baixo agne durante muito tempo. Isso vai acumulando no corpo prânico da pessoa. Ela começa a vivenciar isso, mesmo que as situações não estejam no presente nela. Ela começa a fazer com que isso tenha impacto na fisiologia dela. E no nosso caso aqui, prioritariamente, no MADA. é dado. Por isso que a gente vai fazer o NACE. Ok? Porque isso seria uma das formas, uma das quatro ou cinco formas de tratamento com óleo para impactar no MADA. Ok? É só por uma questão de tempo, tá, pessoal? para a gente poder fazer o procedimento do NACE com mais cuidado. Certo? Mas eu entendo que esse tema seja bastante interessante e que tenha bastante perguntas, porque é uma coisa que a gente não tem sido no nosso dia a dia. se no sábado ou ontem a gente estava falando de uma maneira assim, ah, eu estou com um pouco de ansiedade, estou com um pouco de tristeza. Agora não, assim, estou perdendo as raias. Estou começando a ficar completamente sem capacidade de ação diante das emoções. Então, a MADA do tipo gerada por VAT, a pessoa ri muito dá gargalhada, dança, faz muitos movimentos com o corpo também sem sentido, faz sons de uma maneira inapropriada em termos de tempo e lugar, escuta sons de flauta, solta baba, fala muito, fica... Essa parte é ótima. Se decora com coisas que não são decorativas, tipo, pega uns paradrapos e corra, e acha que está usando um brinco, entendeu? Tenta viajar em coisas que não são veículos de transporte, e tipo... senta num tapete e quer viajar, senta num tronco e acha que é um cavalo, qualquer coisa assim. É claro que isso é uma coisa psíquica, né? Mas se você for ver pessoas que têm condições psiquiátricas graves, isso acontece. É engraçado aqui, mas ver isso na prática é bastante pesado. Vocês já estiveram alguma vez num hospício? Não. É uma sensação assim, bastante forte. É triste. É complicado assim. Eu já fui lá na Praia Vermelha, um dia eu entrei lá e vi que realmente é muito diferente a forma como as pessoas vivenciam o que elas estão vivenciando. Tentam viajar em coisas que não são veículos, ficam loucas por determinado tipo de comida e comem compulsivamente. Os óleos ficam protuberantes e avermelhados. E essas coisas aparecem muito também depois que a pessoa terminou de comer. Ela se torna sem pé no chão, ela se torna muito imaginativa e tem as coisas que a gente já falou antes. e isso se manifesta de uma maneira mais comum como insônia, tremores, palpitações, agitação, mudanças abruptas de humor. Isso, num caso mais grave, vira uma esquizofrenia, um estado maníaco-depressivo. Ok? Então, dentro da perspectiva do Ayurveda, uma das urmadas é vista a partir do atributo de vata. E aí, o que vai acontecer terapêuticamente? Ela vai ter uma terapêutica além de eventualmente coisas que a gente vai dar para a mente dela, por exemplo, chancapuspa, qualquer coisa assim, mas uma rotina, uma alimentação de vata à medida do que for viável. Certo? Então, não é só uma questão do tipo, ah, eu vou dar o remédio de tarja preta X ou Y. No Ayurveda, determinados tipos de desequilíbrio psicológico estão relacionadas à alimentação também. Uma pessoa de construção mais vata que está com uma de vata, a gente vai tomar muito mais cuidado com a extremidade, não está fria. O que acontece muito é assim, a doença é uma doença de vata e aí a pessoa está tomando uma medicação fortíssima para ajudar com essa doença e aí está sobrecarregando o pita dela. com o fio do psiquiatra. É, então, é tão difícil. É, o que a gente tem que entender é que a perspectiva de psicoterapia e acompanhamento psiquiátrico no Ayurveda não está isolado de um acompanhamento fisiológico, certo? Da mesma forma como eu cuido de muitas fisiologias e isso acaba cuidando de muitas psicologias, eu não, não é o Ayurveda. mas na minha prática de atender pessoas isso se manifesta também, o contrário também é verdadeiro. Você cuidando de muitas questões psicológicas muito influenciado no processo fisiológico. Quando uma pessoa está tomando medicação pesada para a já preta e está com o acompanhamento de um psiquiatra, no Brasil um terapeuta mesmo que seja um psiquiatra Ayurveda, ele tem que ter muito cuidado com o que que ele vai estar no caso do médico prescrevendo. Porque isso não é uma medicina reconhecida no Brasil. Então, na prática, se uma pessoa tem um distúrbio muito grande de vata e quer cuidar de Ayurveda para coisas tipo um Alzheimer, dificilmente ela vai conseguir fazer isso no Brasil de uma maneira mais aprofundada. Isso não quer dizer que a gente não deve estudar o que a gente está estudando só porque legalmente isso não é amparado hoje em dia, mas entender que existem limites práticos para o que a gente vai fazer em termos de cuidados de serapêuticos. Eu tenho dificuldade até na escolha de óleo, sabe? É, o que a gente faz normalmente é o seguinte, a gente tem que ver qual é o distúrbio mais grave naquele momento. E via de regra na Ayurveda a gente cuida primeiro do vata, a não ser que os outros estejam muito graves. Existem alguns critérios do tipo, se você está em uma estação e aqui é um distúrbio compatível com a estação, é da mesma natureza, e não é um distúrbio tão grave. Se a pessoa está em uma determinada estação da vida, em uma idade, e aquele distúrbio é coerente com a idade da vida, e aquele não é tão grave. Mas se uma pessoa está com um distúrbio de pita, no inverno, no polo norte, aquele é um distúrbio que a gente tem que tomar mais cuidado, mesmo que não tenha um pouco de vata ali. Então, essa questão do como lidar para cada um dos casos envolve prática, envolve você sempre conversar com a pessoa, com alguma pessoa que você confie, que tenha algum grau de preparo para você ajudar, é, olha, eu conheço essa pessoa, está acontecendo isso com ela, está acontecendo aquilo com ela, eu já fiz isso com ela, eu já descobri isso com ela, etc. O que eu faço em relação a esta pessoa? A Ayurveda cuida de pessoa, a Ayurveda não cuida de um mada, a Ayurveda vai ter o conceito de um mada para lidar com isso, mas ele vai permitir a gente olhar melhor para aquela pessoa e não tentar encaixar aquela pessoa dentro de uma caixinha, certo? Ok? Podemos ir para a pita? Na causada por pita, a pessoa é muito agressiva, ameaça os outros, se torna irritadiça, bate no punho com o punho, ameaça com o punho, com pedras, procura por lugares que tenham mais frescor e água fria, gosta de andar pelado, tem amarelado na pele, no olho, na remela, e começa a ver luz e estrelas e fogo em um lugar onde ela não existe. Ela principalmente se manifesta com essa sensação de irritação, de agitação e tem muito calor no corpo. Ela anda com um andar dominador, autoritário e fanático e tem fantasias de grandeza e de ego inflado. que é aquele cara caricaturalmente que no hospício está andando pelado e acha que é Napoleão e que todo mundo tem que obedecer ele. A alma da vata, o cara está pelos cantos e está meio que paranoico que vão vir roubar a comida dele ou o amiguinho dele ou qualquer coisa assim. Estou levando isso para um nível bem mais exagerado só para fazer essa caricatura. A alma da capa, a pessoa perde completamente o apetite, vomita bastante, fica apática, não fala nada, quer ficar sozinha, baba muito, baba muito, tem muita secreção nasal, fica todo inchado e esses sintomas ainda ficam piores à noite depois de comer. São os horários mais de presença de capa. E eventualmente dormir mais na lua cheia. Ah, isso é uma informação interessante. Os distúrbios psicóticos de capa acontecem prioritariamente na lua cheia e os de vata e de pita na lua nova. Esses últimos que você escreveu me lembra pessoas com paralisia. Também. que ficam... Ela não é capaz de se cuidar e fica num estado completamente dependente. Isso se manifesta de uma maneira mais comum na vida das pessoas, num grau bem mais suave, através de extrema ganância. Ai, eu tenho que comprar aquela casa nova, eu tenho que... Fica uma coisa de muita estado de possessividade. Essa pessoa não pode sair de perto de mim se sair e for andar lá eu não vou saber o que fazer. Aquela independência se não me deixa porque se você sair daqui eu vou morrer. Sabe aquela chantagem emocional? Ai, mas eu preciso que você faça isso por mim. Ah, mas é só apertar o botão do descarga. Não, mas porque se você não estiver aqui... Esse é o CAFA. Esse é o CAFA. Quando a quem é drama chegou a um estado onde a pessoa já nem está mais fazendo drama, o drama já tomou conta dela. É uma carência da serbada. É uma carência, mas essa carência passa a ter uma característica de dependência. Dependência do tipo assim, se você não estiver aqui eu não vou saber me vestir, não vou saber qualquer coisa. e tem a questão de querer estar muito no controle de tudo. Isso tem que estar assim, isso tem que estar assado, isso tem que estar assim, isso tem que estar assado, isso tem que ser dessa forma, isso tem que ser da outra. O CAFA é mais Pita, é isso? O CAFA, o Pita tem que dizer para os outros como a gente tem que fazer a vida deles. O CAFA é... O Pita manda no outro. O CAFA não quer que a coisa dele não seja da forma comum. só a eduladora. Só a eduladora. Ele só a eduladora e o outro é mais mandão, né? Isso. E o outro é mais mandão, tá bom. Tá? Esse foi o terceiro tipo que é o terceiro onde o CAFA está invadindo a mente. Tá? E o tecido medulado. O outro é quando esses três se misturam. Quando esses três se misturam, aí o bicho pega. Aí a chance de você realmente conseguir cuidar da pessoa é muito baixo. Porque o Ayurveda cuida a partir de gunas. Se todo o sistema está viciado, qualquer guna que você vai colocar vai viciar em algum sentido. Tá? E aí, nesses casos, normalmente, o cuidado ainda não é através do Ayurveda em si. Ele é através mais de cerimônias onde outras pessoas ficam impactando o corpo prânico da pessoa de fora pra dentro. Através de mantras, através de um monte de coisa. Mas nesse caso é quando a pessoa já está meio que assim irrecuperável em um certo sentido. E aí você não consegue mais que ela própria se ajude. E nem é tão fácil ajudar ela de uma maneira tão densa. é uma questão já que está muito aprofundada na psíquica da pessoa e você tem que fazer cerimônias de exorcismo pra dar conta desse grau de perturbação da consciência da pessoa. Um outro que é bastante interessante é devido ao choque. A pessoa que, de repente, de uma hora pra outra perdeu um filho, perdeu a empresa, viu alguma coisa muito grave acontecer na frente dela. É um choque que a pessoa entra num estado de congelar. É uma pessoa que está relativamente normal, saudável, não estava com nenhum daqueles sintomas do povo a roupa, foi direto pro roupa. Uma faz de outras, o sistema mental dela não estava doente, mas o mar de adato dela estava frágil. Veio um estresse cavalar, pisou aquilo e aquilo destruiu de uma hora pra outra. Mas aí como essa pessoa ficaria em comportamento? Normalmente essa pessoa perde a noção do tempo, ela perde a noção da vida, ela desmaia bastante, ela fica pálida, ela começa a ficar fazendo som, ela entra num estado de perda de conexão com a realidade e ela fica travada naquele momento. não pode ser tipo a pessoa passou por um pedaço desse e fica vivendo só uma realidade externa a ela e se esquece de si, não pode ser isso? Tá, explica um pouco. Por exemplo, ela passou por uma tragédia, perdeu um filho, por exemplo, e aí ela fica conectada muito sempre com o que está ao lado de fora e o que tem a ver com a vida dela, ela fica apática, não é tão excessivo como você falou, mas pode ser esse também. Pode, em um grau um pouco mais só. E o outro é através de envenenamento, o envenenamento ele pode destruir o mar de adato e fazer com que a pessoa fique louca por o sistema onde o manovar de rotas deve atuar, perder a capacidade de sustentar o fluxo de prana. Certo? Caso de pessoas que durante muito tempo ficaram trabalhando em fábrica com metal pesado etc e tal e depois do tempo ficaram loucas porque o mar de adato foi destruído ao longo desse tempo. Ok? Aí tem as pessoas que lutam aí bate muito na cabeça. Bate muito na cabeça. Depois de um tempo o mar de adato ficou danificado de uma forma que veio uma emoção e aquilo dali pode gerar uma crise. Certo? Então no Ioveda a gente sempre tem essa noção de que o mar de adato os datos emissão aonde o prana acumula a energia vital na forma de outros. E os esrotas são lugares são sistemas que atuam através dessas estruturas. Sempre que o fluxo de prana está hiper hipo ou para fora do que deve ser errôneo a pessoa tem um distúrbio fisiológico e psicológico. E no meu caso do mar de adato o primeiro sinal que some da falta de saúde do mar de adato é um sinal de um sentimento de falta de completude. Se você se sente completo com frequência e com consistência o teu mar de adato está saudável. Para o Ioveda isso é um sinal clínico importante. Então para o Ioveda a forma mais rápida de você ver o quanto clinicamente cada um desses sistemas desses dados estão saudáveis e ver se psicologicamente a pessoa manifesta o sinal de perfeição. Sabe quando tudo está limpinho não brilha? Para o Ioveda esse tudo está limpinho brilha significa na mente ter um estado psicológico e no caso do mar de adato é a sensação de que está tudo completo está tudo pleno. Todas as doenças psiquiátricas têm uma ligação com o mar de adato? Sim, todas acontecem no mar de adato. Não acontecem só no mar de adato mas o mar de adato é nesse caso de doença psiquiátrica você pode ter certeza que você vai cuidar do mar de adato que tem e a gente usa óleo para chegar no mar de adato através dos canais onde isso é mais propenso de chegar a essa profundidade. como é que você mexe dentro da medula de uma pessoa? Com a Ioveda você medica um óleo para entrar lá dentro. Ok? Tem muita tem isso tudo, tudo. Mas tem terapia com cristal tem um monte de coisa mas de uma maneira mais densa para você encostar no mar de adato da pessoa é através de óleo medicado através de alguns canais como o que a gente vai fazer de nosso. bom causas essa parte é interessante comidas e alimentos incompatíveis ou seja que geram água e que destroem a água comida poluída infectada essa é uma coisa assim interessante comida carmicamente impactada essa é um conceito carmicamente uma pessoa que preparou aquilo e preparou ela e já foi uma pessoa que tem muito carma de roubar você come aquilo e você pega um pouco dessa energia de roubar daquela pessoa aonde a pessoa encosta ela transfere carro por isso que na índia só mantém-se se identificar passa em você na verdade se você for uma pessoa com muito muito sátua isso vem mas antes de encostar em você outro campo áurico já vem com aquilo mas aí é papo mais avançado mas em algum grau veio até você mas não necessariamente encosta em você essa parte também é legal não é calônia não é difamação também quando você fala mal quando você difama não estou ouvindo a palavra agora pessoas santas e pessoas mais velhas na índia existe uma uma concepção de que assim você ofender pronto você ofender mestre espiritual por exemplo é uma das coisas piores carmicamente que você pode fazer na tua vida porque aquilo dali reverbera de uma maneira por vida da forma choque mental medo excessivo e coisas carmicas que você não consegue identificar a razão é que você difama seu mestre qual que é seu mestre não é nem seu mestre é qualquer mestre qualquer mestre qualquer mestre então dentro da cultura védica você cometer ofensa a pessoas que cultivam muita sátua é você ofender o divino geral é você ser um demônio tem o divino que você tem uma verdade que você bom